Jornal da Manhã. Boletim da fama, com a senhora veneno. Vamos lá gente, já tem fofoca. Dias estrela do SBT a processante é um pulo. A jornalista Raquel Cherazade, que já foi uma das grandes apostas de Silvio Santos e acabou deixando o SBT com a interferência direta do patrão, está agora processando o sistema brasileiro de televisão. Cherazade está pedindo na justiça o reconhecimento de vínculo empregatício com o SBT e pagamento de direitos trabalhistas pelos onze anos, que deu expediente na emissora paulista. Também neste caso, o polêmico fator PJ é a causa da discórdia e do processo. A jornalista recebia seu salário através da emissão de notas fiscais ao SBT, o que seu advogado classifica como uma fraude trabalhista por parte da emissora de Silvio Santos. Raquel Cherazade não deixou o SBT numa boa. Ela afirmou que o canal antecipou o fim do seu contrato e a impediu de se despedir do público na TV. Cherazade já havia sido punida por Silvio Santos após emitir opiniões políticas no ar. Gente, olha o veneno! Se eu morrer na língua, eu morro envenenada. Mas que eu conto tudo, eu conto mesmo! Venha o veneno! O que o Senhor é o avó? Todo mundo, eu morro na língua, eu morro, eu morro na língua, eu morro na língua, eu morro na língua.